Salve Rapa, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar da selvageria e da perda constante dos direitos dos criadores. Beleza? Vem comigo. Rapa, pensei em gravar esse vídeo aqui para a gente falar da perda constante do poder dos criadores, né? A selvageria que está imundando o mercado já há algum tempo, tanto editorial quanto o mercado de cinema e o mercado de música. Eu vou abordar algumas questões aqui e depois eu queria que vocês comentassem abaixo, se vocês concordam ou não, se vocês sabiam disso, mas cada vez mais os criadores, os geradores de mundo, né? Somos nós aí, os escritores, os desenhistas, o pessoal da pintura, os artes finalistas, os músicos de forma geral, como a gente está perdendo o poder das nossas criações, né? O mercado de streaming no Brasil está crescendo muito, certo, Rapa? Vocês estão vendo aí a guerra dos streamings, como tudo está rolando, é milhões para cá, milhões para lá para se produzir uma série exclusiva, um material premium para poder estar o canal, contar vantagem em cima do outro e agregar mais gente. E vocês sabem que os inscritos dos canais, aí o pessoal que vai lá e se escreve, põe o seu cartão de crédito, eles vão, né, para um lado e para o outro conforme as séries vão ganhando respeito, as séries vão sendo exibidas. Eu falo de séries porque as séries atraem muito para o canal, né? O filme o cara vai lá um pouco e depois sai fora, né? Até o grande master gigantesco aí da HBO, que foi a Liga da Justiça do Zack Snyder, foi dividido em quatro capítulos para poder parecer série, para atrair gente, né? Agora nas produções nacionais também não é diferente. A gente já tem que lidar nas produtoras de cinema, de vídeo e tal, com a coisa dos filhos, dos netos, que os caras nunca deixam direção para ninguém que chega novo, que os caras já não deixam roteiro para quem chega novo, é sempre os mesmos da casa, né? Você já tem que lidar com essa coisa nojenta, tá ligado? De ter o filho do cara que não tem talento nenhum, o neto do cara não tem talento nenhum, são raras as exceções de talento nas produtoras, mas você tem que lidar com isso, né? Que a parte criativa, muita gente está saindo de produtora porque a parte criativa nunca fica para eles. Põe no comentário se eu estiver mentindo. Quantas pessoas que tinham o sonho de produzir um documentário, um filme, um seriado, saíram, tanto como diretores, né? Como roteiristas, saíram das produtoras porque entendeu que ali vai ficar o filho do cara, o neto do cara, o bisneto, o tataraneto, como tudo que funciona nesse país é assim, né? Fora isso, a gente ainda tem que lidar com a questão dos direitos do criador, rapa, que está sendo exterminado. Os canais que vieram de streamings para cá, a primeira regra em qualquer conversa é exterminar o direito autoral, o APO que eles falam, o APO é todo da casa, isso já no começo da conversa, entendeu? Então você não tem direito à propriedade que você criou, ela vai se pertencer ao grupo, assim como as grandes tradições aí que tinham na Warner Bros., na DC, na Marvel, sempre foi assim, né? Os direitos dos criadores ficaram sempre para as grandes editoras. Assim também está aqui, na questão dos vídeos, né? As produtoras são obrigadas a amarrar isso para poder prestar serviço para os canais de streaming, certo? Outra questão também é que as produtoras, elas estão deixando de produzir, porque quem está começando a se envolver na produção são os canais de streaming. cada vez mais eles invadem o espaço das produtoras e vão fazendo as produtoras serem uma espécie de office boy, de tabelião ali, de contador, porque os caras só assinam a nota e fazem os direitos, tá ligado? Pagam os funcionários. Não é diferente do mercado editorial, onde também o pessoal que comanda todo o mercado editorial está sufocando os autores, né? Eu sou autor, eu posso te falar, os contratos estão cada vez menores, a gente tem que se sujeitar a assinar um contrato ridículo para poder ter um livro lançado. E aí, eu sempre gravo vídeos aqui pensando em vocês, o que eu trago para vocês para poder vocês de fato, de fato, tirar algum proveito desses 4, 5, 10 minutos que a gente vai conversar. O conselho que eu tenho, é muito importante vocês ouvirem isso, por mais que você seja, queira ser mainstream e não há nada de errado nisso, e você está numa grande distribuidora, numa grande editora, você está num grande selo, por mais que você queira isso, não deixe o lado independente seu, porque senão você pode sofrer um processo de invisibilidade, você pode no próximo contrato não assinar e você ficar invisível. Muita gente me pergunta por que que eu fiz a selo Povo, por que que eu criei meus selos, desde a origem da Onda Sul, a marca que eu criei aqui no Capão, foi por causa disso, para não depender das pessoas, para não depender dos outros, para não depender daquela reunião que o cara fala, não vou te atender hoje, acabou. Para não te fazer esperar 4 horas numa sala de uma produtora que nem eu já fiquei. 4 horas esperando o cara me atender, para no final ele falar que não leu o projeto. Assim como eu já fiquei 2 horas no editora esperando para ser atendido, e a editora falar que não leu o livro, na frente da minha gente. Então se eu passei por isso com 22, 25 anos de carreira, eu comecei em 97, então acho que dá uns 25, ou vai fazer 25. Se eu passei por isso, com a vendagem que meus livros têm, com o alcance que a minha persona tem, sempre estou divulgando, sempre estou correndo, eu faço o livro vender pelo corre, tá ligado? Pelas causas que eu me envolvo também, as pessoas acabam adquirindo o livro por essa questão também de ter empatia, que é importante para o autor também. Nem todo autor tem empatia, e nem tem que ter também, desde que ele faça um bom trampo também, se ele acha que faz um bom trampo também, foda-se. Mas, rapa, é muito importante vocês serem independentes, se organizarem, montarem os coletivos mesmo, e não repetirem o modo operantes dessas editoras, desses selos, dessas produtoras, e desses canais de streaming gigante, tá bom? É importante a gente rever isso, como a gente vai tratar os nossos iguais, como a gente vai operar de uma forma que seja mais humana. Eu montei a Selo Povo e liberei os direitos para todos os meus autores que fizeram parte da Selo Povo. Nenhum autor eu prendi, nenhum autor eu amarrei num contrato, tá ligado? Todos os autores que assinaram um contrato comigo eu deixei livre, a hora que você quiser ir, pode ir embora. Eu não quero ficar com o livro do cara mofando na minha estante, e não quero que esse autor deixe de andar com o livro por aí. É o que eu pude fazer. Agora, publicando os meus novos livros, às vezes por um grande selo, ou às vezes pela minha editora, eu só tenho a falar para vocês, é muito importante ter um trabalho paralelo, para poder você não ficar dependente da indústria. Tem muita gente que acha que vai desmontar o seu trabalho, que vai desmontar o que faz para poder entrar num grande selo, ou numa grande gravadora, ou numa grande editora que seja, ou numa produtora maior. Fiquem espertos com isso, tá bom? O mercado está asfixiando os criadores. A gente é oprimido por todo lado. Às vezes eu vou numa reunião, a pessoa, sem desmerecer ninguém, tá? Conheço muita gente de 24 anos que é muito inteligente, e muito mais experiente que eu. Mas às vezes você vai numa reunião com uma pessoa de 24 anos, acabou de sair da faculdade, vai orientar a diagramação do seu livro, vai orientar seu livro, aí quer mudar título, quer mudar personagem. Você fala, mano, na moral, irmão, que você tem de idade aí, eu tenho de corre, não vai dar para acatar o que você está fazendo, não. Mas aí você assina um contrato com uma porcentagem ridícula, não vai dar para você comer, e você vai ter que viver de palestras e eventos, ou de outras coisas que é o que eu vivo, tá? Por isso que eu vendo roupa, por isso que vocês veem propaganda no meu Instagram de roupa, veem propaganda de bonecos, de tudo que eu crio para poder vender. Porque se fosse só do mercado editorial, é uma lástima, é uma vergonha, tá? Aqui no Brasil é uma vergonha. Eu tenho vários títulos meus esgotados, e eu não negocio porque eu sei que eu não vou receber. Eu sei que eles não vão me pagar. Você vê um puta nome, de renome, aí você fala, mano, eu vou entrar nessa editora. Não paga. Aí você entra em outra, puta, essa aqui tem coligação com a mundial. Não paga. Você começa a receber. Nunca termina o contrato também. Eu tenho editora que eu nunca consegui terminar o contrato. Até hoje tem e-book meu no mercado que eu não autorizo. Fala, mano, eu não autorizei esse e-book. Pelo amor de Deus, ainda tem e-book rolando. Por quê? Eles sabem que eles pagam conforme a planilha que eles prestam conta para você, que eles mesmo fazem. Entendeu? Então é muito complicado, Rafa. Muito complicado. Pensei em fazer esse vídeo porque eu sou criador. Eu entendo que tem muita gente criadora importante aí, boa, que está querendo tirar o trabalho de baixo do braço. Tomem cuidado. Criem uma alternativa para você expor o seu trabalho de forma diferente. Eu sei que cinema é complicado, série é complicado. Você vai depender de um canal, você vai depender. Mas é importante também você criar seu canal e fazer outra alternativa, porque desse jeito não dá. Eles estão asfixiando os criadores. Eles estão exterminando a gente. A gente não está sendo mais direito, não está tendo mais direito da nossa obra e a gente não está podendo carregar o nosso legado, que é o mais importante, tá ligado? Deixar esse legado frutificar. A gente ir embora um dia e isso continuar. Na mão de outro criador, não me importa. Outro criador pega, continua um livro seu, transforma em quadrinhos, faz outra coisa, não me importa. O que eu me importo é de deixar numa empresa que trata você, não continua a sua obra, não continua o seu legado, a sua tentativa de legado na carreira. Então tomem cuidado. Todos vocês que estão na indústria de cinema, que são roteiristas nesse momento, que estão pensando em tocar uma carreira artística, de alguma forma, tomem cuidado. São contratos que depois você não consegue sair. São contratos que você perde a autoria do seu trampo, tá bom? E cada vez está mudando mais. Essa imersão dos canais de streaming, das editoras estrangeiras, é tudo para eles e nada para nós. Tem trabalho que eu participei de cinema que eu não posso usar uma foto minha para divulgação, dentro daquele trabalho. Eu não posso usar o nome do trabalho, eu não posso usar o nome da produtora para quem eu vendi o trabalho. Entendeu? Esse é o nível que nós estamos mexendo. Tá bom, rapa? Então eu estou na indústria, estou participando da indústria e eu estou abrindo os olhos de vocês. Fiquem ligeiros. Para vocês não se venderem. O que está à venda é o seu trabalho, não vocês. Tá bom? Grande abraço aí. E põe nos comentários se vocês têm alguma experiência sobre isso, se você já participou disso. Eu tenho uma campanha no Apoia-se também, se você quiser entrar lá. A gente vai ter vídeos exclusivos agora para essa campanha do Apoia-se. Eu vou fazer vídeos maiores, 30, 40 minutos, trocando ideia para quem fortalecer no Apoia-se, porque eu acho digno. A pessoa está pagando ali, ela tem o direito também de ter um conteúdo exclusivo. Tá bom? De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês pela audiência. Tamo junto, Rapa.